Ô Joilson, e aí, como é que tá aqui a mãe? Beleza, dentro da dificuldade aí, mas... Ah, e você hoje trouxe o corpo da criança de dois anos, vai ficar aqui no... Vai ficar aqui no ML até amanhã, porque agora já não dá mais tempo, né? A gente não tá por aí, mas amanhã o tucão tá por aí, ele... O que é cuidar do corpo de uma criança de dois anos pra você? O corpo de uma criança é um dos funerais mais difíceis de fazer. O que você faz do idoso, um acidentado, tá, vai mais uma situação. Além de ser um acidente, que foi um acidente, e uma criança, não tem nem dois anos. O emocional vai lá embaixo. Vai lá embaixo, é. Mas a gente tem que estar forte, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer, né? Deixar a família, porque a família tá num estado de emoção muito grande. Perder uma criança, um bebê numa situação dessa, não é fácil pra qualquer família. Mas a gente tá aqui pra poder fazer e deixar o menos dolorido possível. O mais apresentável a criança, não é. Mas é difícil, é fácil não. E a funerária jacobinense vai cuidar. A funerária jacobinense é na área. A gente tá na correria e dá pontinho. Aqui agora, amanhã, a gente chega aqui e só depende da liberação do DPT, pra poder fazer o procedimento e levar pra o local do velório. Valeu, tudo de bom pra você. Beleza? Valeu, meu querido. Retorna aí nos estúdios.